Esse é seu Obrigado, Thiago Esse é seu Para você É boa Ah, deixa eu abrir Não Esse é seu Esse é seu Se levantar eu não consigo pegar É? Deixa por dentro É, deixa por dentro Toca aqui Thiago, bom presente Thiago, bom presente Meu Deus Meu Deus Feliz Natal Feliz Natal